Próximo jogo, vão jogar Andy, Elidio e Edu. E eu vou precisar de vocês três objetos. Vocês, me gritem objetos que não sejam letais, faca, arma, essas coisas. Rolha. Tá bom. Rolha. Vocês aqui do meio, podem gritar outros objetos que não sejam letais? Computador. Mamadeira. Legal. O que a gente vai fazer aqui é jogar o Mortes Improváveis. O Mortes Improváveis funciona assim, eles vão fazer uma cena, só que o Elidio vai ter que morrer de rolha, o Andy vai ter que morrer de computador e o Edu vai ter que morrer de mamadeira. É o jogo Mortes Improváveis, e é com vocês. Oi, dona Clara, cheguei. Eu que cuido do Juninho hoje à noite? Uhum. É só o Juninho? É só o Juninho hoje. Ah, então tá bom. Obrigado, viu, Marta? Tá, imagina, viu, dona Clara? Eu vou cuidar do Juninho então. Viu, Juninho? Nossa, o Juninho tá grande já. O Juninho tá grande e nem tem mais mamadeira na casa. Parou com a dedeira? Eu não acredito que você deu as minhas mamadeiras pro Papai Noel! Não tem uma mamadeira sequer nessa casa! Ahhhh! Eu vou trabalhar em casa hoje, então fica com ele, eu vou estar ali no escritório trabalhando. Ah, tá bom, tá bom, dona. Pode deixar, viu? Ah, Juninho, você quer brincar de alguma coisa com a titia? Ah, eu queria uma mamadeira! Não pode mais mamadeira, mas a titia vai te dar um negócio que você vai adorar, Juninho! Champanheeeeee! Ah, você vai adorar mamãe... Ah, mas... Pode falar, não peguei nada, nem adianta olhar, porque você tava olhando pra lá e não peguei nada! Mamãe... Sentiu cheiro de... O que é champanhe? O que é champanhe? Não faz outra propaganda! O que é champanhe? Champanhe é uma bebida, filho, por que você tá perguntando isso? Ela falou. Por que você falou de bebida com o meu filho? Eu estava falando da região de champanhe na França. Ah, então tá bom! Eu estava ensinando coisas pra ele, né, Juninho? Ah, em geografia, filho, aprende! Mas olha, a titia aqui vai te mostrar como é gostoso um bom espumante! Eu sei que a mamãe tem um monte aqui, porque a mamãe adora... Nossa! Nossa! Que legal! A titia vai... O que é isso? Ai, ai! A dona Clara é um... Vai sair isso aí, dona Clara! Vai sair lá pra fora! A rola tá lá fora! A rola tá lá fora! Muito perigoso isso, dona Clara! Você está oferecendo champanhe para o meu bebê! Para o meu bebê! Para o meu bebê! Não, dona... Olha, pelo amor de Deus... Se você não estava, você estava bebendo no serviço? Não estava... A senhora que abriu? Como é que eu estava bebendo se a senhora que abriu? Eu já falei pra mandar ela embora que ela é superchata! Você sabe do meu histórico de alcoolismo, né? Eu vou agora trabalhar e vou... Não quero ser... Saco! Ela pegou o copo? Pegou! Daqui a pouco ela fala um monte de coisa feia, é sempre assim! O que você tá brincando? Nossa! Que carrinho feito de material reciclável bonito que você tem, Júlio! Ei! Só vou avisar que eu tô trabalhando e você é adotado! Eu não falei? É tudo besteira, Júlio! Vamos brincar com esse seu carrinho... Nossa! Que rodinha legal, feita de... De plástico! De plástico! Alguém sabe consertar o computador? Eu sei, só preciso de uma cortiça, um negócio assim... Eu arrumo tudo! Não, vai ser! Vai dar trabalho! Deixa que eu mesmo conserto o computador! Como sua mãe bebe! Ainda bem que eu aprendi massagem cardiovascular! Mamãe tá viva, que alegria! Eu tô viva, me ajuda a levantar... Calma, não precisa! Fica aqui com a gente! Fica com a gente! Não morre! Fecha a porta, Júlio! É melhor jogar o computador inteiro fora! Aqui na lata do lixo! Calma, Dona, calma! Ai, nossa! O choque foi tão grande, me deixou com um puta dor no peito! Ah! Calma, calma... Olha, a mamãe tá só dormindo! Não! Ela tá dormindo, olha... Vamos lá fora, vamos lá fora com a tia, vem! Vem aqui fora! Vem aqui fora! Mas não vamos onde caiu a rolha! Vamos em outro lugar! Outro lugar! Não vamos ficar aqui porque aqui ainda tem muitas rolhas! Olha como sua mãe bebia, menino! Sabe aqueles negócios cheios de rolhas? Olha, fez uma coleção de rolhas! Ai, as pessoas guardam essas coisas, eu acho tão feio... É, ela fala que é pra ir feio! Eu vou jogar fora! Não joga! A tia vai jogar lá fora, que é pra ninguém mais beber dentro dessa casa! Isso aqui é um incentivo! É um incentivo! Não joga! Eu vou jogar! Desculpa! Desculpa, viu? A tia tem que jogar! O que ela tem que fazer? A tia vai jogar, viu? Ó, se cuida, menino... Ah, meu Deus, as coisas... Pelo menos agora que eu fiquei sozinho eu posso brincar! Brincar de lenhador! Pó! 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 Mamadeira!